Eu mal chego já tava tendo um voodoo Socorro 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 Mano, olha isso No ar Tirou minha Tirou minha Minha lagrima O que você vai pedir de Papai Noel? Eu, um jogo pra jogar PVP Oh my god, como é que pode? Como é que é? Pode! Socorro 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 Tá doido que jogo ruim Um bagulho infinito Socorro Socorro Minha lagrima já foi pro Pô Pô Merda Socorro 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 Dois Van Tchau Um Dois Em que é que você vai morrer também Deu tempo A doença está aqui Nossa O que é isso? 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 O que é isso?